Oi, pessoal! Hoje é dia de caçazão! Uuuuh! Coelhinho veio aqui em casa e trouxe várias surpresinhas para a Mel. Todos os lugares que tiverem surpresinhas têm uma pegadinha de coelho. E ela tem uma bolsa linda de coelhinho para encher de gostosuras. Muito legal, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E não se esqueça de deixar um... Like! No nosso vídeo! Bora ir para caçar os ovos? Sim! Achei! Achou uma batinha. Onde que tá? Aqui. E aí, o que tem que fazer? Abre a porta. Achou! Achei! Isso, coloca aí. Agora procura. Tem mais patinha na cozinha. Aqui. Patinha! Ovinhos! Coloca dentro do seu... Da sua bolsa coelhinho. Coloca dentro da sua bolsa coelhinho. Vai enchendo ela. Que delícia! Eu adoro a Hello Kitty. Adora? E os ovinhos são da Hello Kitty? Sim. Mas pode ser que não caiba, porque é pequenininha, Mel. Vai com esse coelhinho aí que vai caber. Tem mais patinha na cozinha, Mel. Onde tem mais patinha? Aí não tem patinha. Sim. Patinha. Sim. Tem que ver. Tem que ver. Achou! Tinha outra patinha! A mamãe não viu quando o coelho colocou aí. Agora eu vou desamassar. Mel, dica! Tem mais patinha na cozinha. Quanto ovinho! Vou por aqui. Mais um Kinder Ovo. Mel. Tem mais uma patinha na cozinha, você acredita? Sim. Mais uma. Achou? Sim! Tira a tampa, põe em cima da pia e pega os ovinhos. Quanto ovinho! Já achei mais um pouquinho. Desse jeito vai encher essa bolsa aí. Vai encher muito. E muito doce. Que delícia! Agora as da cozinha acabaram. Agora a gente vai pra sala. Mas peraí, deixa eu... Arruma a sua bolsinha. Pra gente procurar os da sala. Pegada! Tem ovinho aí? Tem ovinho aí? Tem ovinho aí? Tem ovinho aí. Tem ovinho aí. Tem muitos ovos. Que delícia, hein? Esse! E a gente... Esse coelhinho trouxe um monte de ovinho. E o outro... Até o pirurito, que é o irmão do coelho de outro. Ah, é. Ontem teve o coelhinho lá na escola, né, Mel? Ganhou o ovinho. E agora, tem mais patinha na sala? Sim. Muito bem! Mais ovinho? Tem mais. Tem mais? Esse coelhinho é surdo, né? Por quê? Porque ele é muito alto. Tem gente de... Então, ele é legal, né? Ele não é surdo. Mel, dica. Tem mais uma patinha na sala. Procura. Ali! Achou! Achei uma Fini! Uma Fini! Colorida! Que delícia! Eu amo Fini! Coelhinho sabe! Eu vou por aqui. Por direitinho, porque essa Fini é muito... Mel, mais uma dica do coelhinho. Tem uma pegada bem perto de você. Achei uma Fini! Tortuguitas! Tortuguitas! Põe dentro da... Tortuguitas! Tá cheio já isso aí, né? Sim! E tem um ovão do PJ Max também, você viu? Que legal! Tem mais? Agora, a dica do coelhinho é... Coelhinho é... Vamos para o seu quarto. Seu quarto! Seu quarto! É seu quarto da mamãe e do papai. E de mim também! E seu também, né? Aonde tem patinha? Aqui! Achou patinha? Achou? Sim! Ovinhos! Ovinhos! Com a Little Mami! Com a Little Mami! Será que ela viu o coelho? Tem mais uma patinha nesse quarto. Ali? Meu Deus! Ah! O ovo do Shopkins! O ovo do Shopkins! Uhul! Uhul! Coloca lá junto com o PJ Max que esse é grandão, né Mel? Eu achei esse! Não vai caber dentro da bolsinha. Não! Depois a gente abre e mostra pro pessoal a surpresinha. Mãe, eu achei a surpresinha. Agora, a dica é... Tem mais um lá no quintal, no fundo. No quintal do fundo. Corre lá. Lá. É o quintal do fundo. Fundo! É esse aqui, Mel. Do fundo é esse aqui. Tá frio. Tá frio. Tá esquentado! Uhul! Achou! Tem ovinho aí, Mel? Sim. Tem ovinho, tem tortuguita. Uhul! Agora vamos mostrar tudo pro pessoal? Sim, mas não acabou? Agora acabou. Não acabou. Não acabou? Tem mais um aqui no quintal. Tem mais um? Mais um pra cá, tá frio. Tá esquentando. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Tá pegando fogo. Eu tinha esquecido. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Esfriou. Esfriou. O coelhinho é tão generoso. Esquentou, esquentou, esquentou. Esfriou. Esquentou. Esfriou. A dica é... Estou... Balançando. Agora eu acredito que tenha acabado. Minha mãe não lembra de mais nenhum. São tantos ovinhos que o coelho trouxe. Vamos lá na sala mostrar para o seu pessoal? Sim. Então vamos lá contar tudo o que você pegou. Corre, corre, corre. Essa é uma coelhinha fofa. Olha quanta coisa que a Melissa encontrou. Ela vai mostrar tudo para vocês agora. Vamos mostrar? Sim. Primeiro com os grandes. Não, primeiro os pequenininhos. Vamos mostrar esses aqui. Olha isso, pessoal. É muita coisa que tem que mostrar. Tem esse muito fofinho da Hello. Fini. Três kinder ovos. Kinder ovos. Três. Três tortuguitas. Olha quanto ovinho tem aí, Mel. Vai colocando aqui que a mamãe vai contando. Dois. Vai de um em um. quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três, quatorze, quinze. Vai de um em um. Dois. 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 Dezoito ovinhos. E mais dois ovos grandes. Um de? Qual que é esse? Pijamax. E o outro é? Eita. De quem é esse ovo? Dois. Shopping. Uh! Vamos ver o que vem nesses ovos? Sim. Gente, que coelhinho gente boa. Mãe, né? Vou te ajudar começando a abrir para você conseguir. Mãe, o primeiro eu consigo ver. Tá bom. Quer que eu ajude? Sim. Arrasseio um pouquinho. E vocês? O coelhinho já foi aí na casa de vocês? Sim. Foi? O coelhinho foi nessa escola também, né, Mel? Sim, mãe. Mãe, eu acho. Mostra para o seu pessoal o que vem no seu dom. Nossa, que lindo! É um picadinho. Vem um ovinho. Picadinho. Que bonitinho. Posso mostrar, pessoal? Vou fazer. Olha que bonitinho, pessoal. Vou abrir aqui. Olha que graça. É um porta shoppings. Muito bonitinho. Mel, eu amei. Olha que lindo. Mãe, tá lindo. Mostra primeiro a outra surpresa. Você já vai comer? Já não tem nada dentro. A surpresa, ela vem do lado de fora dos ovos agora. Vamos mostrar do PGMX? Vai comer um pedaço, já? Assim, ó, né? Vamos lá. Pega um pedaço. Pega um pedaço. É ao leite. É gostoso? Uhum. Então, vamos abrir esse aqui pro pessoal agora. Abre esse aqui, né? A gente tá curioso pra saber o que vem no PGMX. Outro ovo de chocolate ao leite. Esse aqui é pra segurar assim. E o que que é a surpresinha? Uma pipoca... Uma pipoca... Um negócio de colocar pipoca. Pipoqueira? É. Vem com uma pipoqueira. Olha que linda! Nossa, é muito bonita. Pra comer pipoca quando você for assistir filme. Quem é essa, Mel? Corujita. A Corujita. Você gostou? E tem um pouquinho pra beber água. Você gostou das suas surpresas que o coelhinho trouxe pra você? Gostou, Mel? Sim. Sim. Vamos mandar um beijo pro seu pessoal, então? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo de al leite. Nossa, tá muito cheiro de chocolate. Um beijo. E até o próximo... De parque queque. E até o próximo... Vídeo. De parque queque. Tchau. 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 Tchau.